Galera, não sei se vocês estão ligados, mas Cartoon Network chegou ao fim. O histórico, lendário canal de desenhos, assim, muito importante pra minha vida. Foi onde eu vi Dragon Ball Z, né? Foi onde eu assistia diversos animes, que tem franquias históricas, como Laboratórios de Dex, Meninos Superpoderosas, Coragem ao Cão Covarde, e zilhões de outras, tá? Muito importantes. Chega ao fim. Tá aqui, ó. Hora da aventura. Nossa, hora da aventura maravilhosa. E o que vai acontecer, galera? O Cartoon Network, que há 30 anos opera como órgão independente, será fusionado, tá? Com a equipe da Warner Bros. Animation. E as especulações são que suas produções sejam muito reduzidas. Muita gente já foi demitida e vai, assim, o Cartoon Network, ele... O canal não vai ter mais, aparentemente. Mas não é que vai deixar de fazer produção. Eles ainda vão fazer, mas junto com a Warner Bros. Animation vai ser uma coisa só agora. E a gente não... Assim, ainda tá muito nebuloso sobre o futuro, mas não é bom. Porque se fosse, eles iriam falar. E não falaram. Então, assim, você sabe como é que são essas empresas, né? Eles morrem de medo do que os fãs vão dizer. E aí, né, mostra o que é o seguinte, ó. Alguns meses, o anúncio da fusão entre Warner e Discovery chamou a atenção no mercado e começou a levantar rumores sobre o futuro dos canais. Dessa forma, o Cartoon Network já anunciou a nova fusão e tudo indica que será unificado com a Warner Bros. Animation, tá? O anúncio oficial foi feito na terça-feira, dia 11, agora, pelo Collider, né? Semana passada. De acordo com o portal, o motivo é o realiamento estratégico. Dessa forma, os dois estúdios de animação serão unificados e as produções serão lançadas como uma só. Ainda assim, é esperado que a fusão traga uma redução dos projetos do Cartoon. Isso porque David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, já ressaltou sua vontade de focar em grandes propriedades selectuais, como é o caso do universo expandido da DC. E aí, provavelmente, nós vamos ver uma redução nesses desenhos aí que todo mundo curte pra caramba. E é o fim de uma era, né, galera? Galera que tem 30 e poucos anos, como é o meu caso, cresceu junto com o Cartoon Network, né? Muitos desenhos históricos, né? E agora, uma pena. F no chat aí pro Cartoon.